Não, eu não me arrependi de ter voltado, porque eu senti essa, como eu posso dizer, essa vontade assim, no fundo do coração assim, sabe, de voltar para o clube que me revelou, sabe, pelo menos de jogar mais um, jogar um ano e depois poderia sair, né, mas eu tinha esse desejo assim de voltar, como eu posso dizer, forma de gratidão de repente ao clube que eu fui revelado, mas isso que aconteceu são coisas que a gente não consegue controlar, se eu imaginasse que isso fosse acontecer jamais teria voltado, até porque todo mundo sabe o que eu fiz para poder voltar ao clube, eu abri mão de muita coisa e não é que eu, eu saí do Arsenal porque eu quis também, né, e eu voltei para o Brasil porque eu quis, eu tinha outras propostas, poderia ter ficado até mesmo na Inglaterra, na Europa, vários lugares, mas eu quis voltar ao Corinthians, para poder jogar, mas aconteceram essas coisas, infelizmente, são coisas que vêm sempre acontecendo no Brasil, infelizmente, mas agora já é página virada, já estou, estou muito feliz, a família está muito feliz e isso, a gente tem que sempre estar olhando para frente, né, isso é o mais importante.